As exportações brasileiras para a Arábia Saudita alcançaram em 2023 o nível mais elevado em uma década, totalizando 2,937,000,000 de dólares em 11 meses, conforme os dados disponíveis até o momento, sem incluir o mês de setembro. Esse desempenho representa um crescimento significativo nas relações comerciais entre os dois países. O pico anterior desta série histórica aconteceu em 2011, quando o Brasil exportou 3,475,000,000 de dólares para a Arábia Saudita. A marca de 3 bilhões de reais, que está prestes a ser superada neste ano, também foi atingida em 2010. O setor de carnes de aves liderou as exportações, representando aproximadamente 26% do total. Em seguida, destacam-se açúcar de melaço, milho não moído, farelo de soja e outros alimentos para animais, além de soja e carne bovina. Os dados foram obtidos no portal Comex Start, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.